Boa tarde, ótima semana pra você, Adolfo Campos. Boa tarde, ótima semana pra você, Luciana. Tá tudo bem? Graças a Deus. E com você, Jajá? Eu tô bem, e você? Tá bem demais, graças a Deus. Então, boa segunda. Pra todos nós. O Marivan, companheiro aqui no nosso estúdio, falou assim, você tá com camisa de instalador de vidro. Eu não sei que tipo de camisa é, mas assim, ela é Brookfield, custou 700 e ela vai fumar. Ela vai comprar um biseiro. Receba então como um elogio, viu? Então é. Olha, semana será que vai ser boa pro Goiás? O Goiás foi a Minas Gerais e enfrentou o Cruzeiro no Mineirão pelo Campeonato Brasileiro. O primeiro tempo foi meio morto o Adolfo Campos, sem gols. E o segundo tempo, hein? Pois é, menina. O Goiás não era favorito, perdeu por 2 a 1. O Dedé é o zagueiro. O Dedé, o amigo meu chama de Dedé Kimbauer, se referindo ao Franz Beckenbauer. Seria muito, né? Aí é o gol de empate do Goiás, né? Que ele fez um cruzamento, olha só. O goleiro fez uma boa defesa e o Michael espertamente empatou o jogo. Melhor jogador em campo, sabia? Sim. E seria tirado pelo treinador Claudinei Oliveira durante a semana. Eu tô achando que isso aí foi muito mais uma jogada de marketing, viu? Será? Eu acho que não tem peito pra tirar o Michael, né? Eu falei isso lá na rádio em que trabalho, sabia? Só que lá a gente faz escândalo, a gente sapateia. Não tirou. Ainda bem, né? Aí o Goiás empatou o jogo, né? É isso. E olha só o que aconteceu lá no final do segundo tempo. De novo, de cabeça, Rodriguinho. É. Já, já. Foi um jogão, hein? Foi. Você viu o jogo? Assisti. Pois é. Não que o Goiás quase tomou goleada, não. Mas que o goleiro do Goiás foi bem. Foi, não foi? Muito bem. Aliás, esse aí desbancou o Sidão de forma perfeita, viu? Pegou bolas difíceis. Mas essas aí não tinha como, né? A cabeçada é o chute mais traiçoeiro pra goleiro, né? E agora, hein, Adolfo? Na próxima rodada, Goiás recebe o Ceará aqui no Serra Dourada. Você viu o que eu falei aqui, Luciano? Ah. Que a cabeçada é o chute mais perigoso. Você viu, Jair? É porque o goleiro não sabe pra onde vai. É a finalização. A cabeçada não é chute. Acorda, Alice. Então, é isso aí. O goleiro pegou... É o chute de cabeça. Eu entendi o que você quis dizer. É um chute perigoso, uma cabeçada. Você tá me ajudando, paizinho. É o seguinte, deu a lógica, infelizmente, o Goiás perdeu para o São Paulo aqui, para o Cruzeiro em BH. E uma surpresa agradável foi quando ganhou do Fluminense lá no Rio, né? Sim. Agora pega o Ceará aqui sado de noitão, nove, nove e meia, não sei o quê, e tem que ganhar o jogo. Tem. Senão vai ficando complicado, né? E ao menos dez pessoas teriam ficado feridas e dois baleados depois de um confronto entre torcedores do Cruzeiro. A Polícia Militar Mineira e torcedores do Goiás, segundo informou a imprensa local, torcedores do Cruzeiro teriam atacado um ônibus e duas vans da torcida do Goiás que retornavam depois do jogo. Entre torcedores dos dois times, 31 homens com idades de 18 e 33 anos foram conduzidos à delegacia. Que barbaridade, né? A gente nunca imagina que isso vai acontecer, que pode acontecer dito e feito. Não foi na saída do estádio, mas foi numa cidade próxima. Pois é, o que eu estou olhando aqui, gente, essas questões, primeiro, isso é um absurdo, né? Agora, veja bem, ali tem arma de fogo envolvida, tem formação de quadrilha, porque é quadrilha. Drogas. Drogas. Agora vai perseguir um ônibus do time adversário que, aliás, o time do Cruzeiro ganhou. Que coisa esquisita, né? E aí, pelo que fez sabendo, tinham 400, 500 torcedores do Goiás. Negócio bacana, né? Já já. BH aqui perto, menos de mil quilômetros, agora é o fim do mundo, né? Aliás, o presidente da República, que é polícia, ele gosta muito de falar de arma, de violência, né? Podia dar uma olhadinha nisso. Alguém que olha pelo esporte, pela vida das pessoas, como é que pode? Um ônibus do Goiás ser ameaçado, depois de uma derrota do Goiás, por consequência, uma vitória do Cruzeiro, acabou o mundo. E os torcedores do Cruzeiro planejaram, pelo WhatsApp, fazer esse embate na saída do estádio, mas como tinha policiamento, deixaram afastar um pouco mais. Pois é. Se alguém disser, está pensando que o Bolsonaro era culpado? Não, pelo contrário. Estamos falando do nosso país, né? Da segurança. Minas Gerais, um estado, teoricamente, pacato, né? Povo mineiro, calmo, bacana. Vamos falar agora do Vitória e do Vila Nova, que jogaram na Bahia e o Vila, infelizmente, perdeu. Olha só. Tá aí, você vai analisando as jogadas aí pra gente. Gol do Vila, né? Gol do Vila. O Vila saiu na frente. Pô, tem condição, Jajá? Você lembra quem fez o gol? É o rapaz do meio, Neto Moura. Neto Moura, Neto Moura, foi ele que fez. Neto Moura, exatamente. Né? 1 a 0. E aí, o que que acontece? E aí, o Vitória fez o quê? Não, mas tem uma falha escandalosa do goleirão que eu gosto, Jajá. Primeiro vai o empate do Vitória, ok? Olha aí a jogada. Tá aí, o empate. Empate. Compreensão. Falhou, né, o goleiro? Bora defensável pra ele, que é bom demais o Rafael Santos, né? Olha lá. Ele ficou no meio do caminho, a bola passou. Parece que desviou também, né? É, agora o... Aí o Vitória empatou, né? É isso aí. Agora, vamos ver o que que vai acontecer nessa jogada aí. Saída do Vila Nova. Olha só. Não, sabe o que aconteceu ali, Jajá? Foi aos 44, 45 do segundo tempo. 1 a 1. Aí o goleirão, bom, em vez de dar um bico na bola, no tiro de meta, lá pra casa do chapéu, saiu jogando na lateral o Patrick, falhou. Olha que coisa criminosa. A culpa é muito mais do Patrick do que do goleiro. Sim, mas se o Rafael tiver dado um bico lá pra frente, o Ciro joga, né? Não. Mas já que ele bateu um tiro de meta ali na lateral, aos 44, campo encharcado, pra mim ele falhou. Mas o Patrick ajudou demais o Vitória. Mas é triste, né? Porque o Vila já tem duas partidas, duas derrotas, né? É. E esse Patrick não joga, tô apostando, que não joga amanhã contra o Juventude da Copa do Brasil. E agora, sexta-feira, o Vila enfrenta a Ponte Preta aqui, né? Pois é. Ponte é aquela que a Cidinha ganhou dela duas vezes, né? A Aparecidense. Vamos ver o que que o Vila Nova arruma. Vamos ver também como foram os outros jogos pelo Brasileirão da Série A. Foi tanto gol na arena em Porto Alegre que ninguém ficou sentado por muito tempo. O Grêmio começou vencendo por 3 a 0 com 20 minutos de jogo. Depois disso, o Fluminense descontou, empatou e virou. O time gaúcho chegou a marcar o quarto gol e alcançaram o empate. Mas teve emoção até o último minuto. Antes do fim do jogo, os cariocas balançaram a rede e fecharam o placar. Grêmio 4, Fluminense 5. No Morumbi, quem abriu o placar foi o Flamengo. Aos 7 minutos de jogo, o Berril surpreendeu o adversário em uma bela troca de passes com Diego e também com Hugo Moura. Já nos minutos finais, o São Paulo deixou tudo igual, depois que Tietê estufou as redes do Flamengo. O Botafogo superou Fortaleza com um gol de Alex Santana, que saiu do banco no segundo tempo e definiu o placar. 1 a 0 para os cariocas. Tá aí então, né? E esses 5 a 4 aí? Você sabe que já teve outros 5 a 4 do mesmo jeito, Fluminense e Grêmio, né? Alguns anos atrás. Mas eu era nascido? Sim. Não sei não, porque esse aí... Mais ou menos uns 10 anos. Ah, garotinho, vamos lá, toca o barco. Garotinha do Ibope. Ontem o Grêmio fez 3 a 0, tomou a virada 4 a 3, empatou 4 a 4 e tomou o quinto gol. Ah, Vimar, que emoção. Vamos falar então do Vila Nova? A gente falou do Vila Nova, vamos voltar, né? Porque amanhã o Vila entra em campo pela Copa do Brasil. Contra a juventude. Aí aqui, aqui é o seguinte, quem ganhar leva. Quem ganhar leva. Empate vai para o Pernas. Empate e Pernas. Você matou. Você acabou com a nossa conversa rapidinho. Não, então vamos falar do dinheiro, né? Quem ganhar leva, né? Sim, leva 2 milhões e meio. Já, já. Luciana, gente, quem passar pega o Grêmio na sequência da Copa do Brasil. Será que vai apanhar? Não, o Vila já bateu no Grêmio. Bateu, mas faz tempo demais. Você quer fazer um negócio, eu vou apresentar para você essa vitória do Vila em cima do Grêmio amanhã, não está lembrado. Amanhã pode, pode. O Vila ganhou mesmo. É. Mas quem passar aí, juventude, o Vila, menina, você já levou uma sova da sua mãe lá em Jussara? Não, ela era super calma. Quem? A minha mãe. Seu comportamento era muito bom, mas vem cá. Quem passar perde para o Grêmio, né? Já, já. Tá bom. Vamos ver a classificação então da Série A? Tá aí, olha só, Série A, Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro lidera com nove pontos, perdeu para ninguém. Palmeiras, São Paulo e Santos estão na sequência aí. Tá certo? Com sete, né? E o Goiás está lá na décima quarta posição. Aí. Essa é a classificação da Série A. E a Série B? Vamos lá, tabela. Bota Fogo liderando. Logo em seguida, Cuiabá, Londrina. E o nosso Atlético está em quarto lugar. O Vila lá na décima terceira posição. Mas vai melhorar. Aliás, eu falei que o Vila perdeu as duas. Não, ele empatou a primeira, né? É. Empatou aqui com o Paraná. Exatamente. É isso? É. Essa classificação aí. Então, vamos corrigir o erro. Essa classificação nossa aqui é o seguinte. Nossa, não, do brasileiro. Se tudo correr bem, a gente está vivo, isso aí vai até novembro. Esse. Vai mudar tudo. Ah, não, menina. E aquele outro vai até dezembro. Será que vai estar todo mundo aqui entre nós? Aproveitando, quem vai ser campeão brasileiro da Série A e da Série B? Série B, eu não sei. Na Série A, eu vou torcer pelo Grêmio. Torço pelo Grêmio. O Palmeiras também é candidato e o Cruzeiro. Sério, o Grêmio, o Cruzeiro, o Grêmio e o Cruzeiro são os principais candidatos, ok? E o Palmeiras também. Vila e Atlético sobem? O Vila com esse time aqui é Francisca de Ná. Não sobe nem Paguapó com esse time do Vila. E o Atlético é candidato. Então, vamos mandar um abraço. Você vai botando o que eu vou falar aqui. Eu vou mandar um abraço aqui para craques. Vai escutando. Chico Frazão. Craque. Neiladeira. Já joguei com ele, é craque. Você fez o quê? Joguei com ele. Ah, meu Jesus. Zé Henrique. Saudade do Zé. Craque também. Tuíra. Muito bom. Zé Luiz. Bom demais. Alexandre Neto. Aí é outro craque. Lincoln. Paguete. E para terminar, Triel, Zé Geraldo e Josimar. Só jogador bom, né? Que time é esse, hein? Demais, né? Que que é isso? Desses aí, o Ney teve o privilégio de jogar comigo. Parabéns aí. Ney Ladeira, né? É, então acabou o programa, Ney. A nossa parte. Um abraço para vocês. Até amanhã. O sapé jogou bola. Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau, tchau.